No começo do século XX, um hino que é cantado até hoje dentro das igrejas. Eu já cantei esse hino. Alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Tem uma melodia lindíssima no final da Santa Ceia. Você toma a Santa Ceia. Ele tem uma entrega muito boa de uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária. Todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido. Porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que você está vendo hoje, são encontros, são fóruns, são encontros como esse. E eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir, sabe até ficar, não sabia disso. Então, essa coisa, fica uma dívida também. Que é uma coisa linda, mas fica uma dívida histórica. Então, vamos cantar, o sangue de Jesus, que é rubro, vai me tornar branco. Porque é isso que acontece com o cristianismo. Essa mensagem está subentendida ali. É uma mensagem branca, é uma mensagem de embranquecimento. Mas existe uma resistência que cresce no Brasil e cresce bem, cresce forte. Pois é, meus amigos, eu não sei se eu estou ficando doido, e o mundo está normal, ou a gente está tentando seguir uma linha normal, e o mundo está doido. É difícil, cara, é difícil. Talvez, a gente está tão maluco, que a gente ache que as outras coisas são algo extremo, algo exagerado. Eu não sei, cara, porque um cara que se diz pastor há mais de 30 anos, dizer que um hino, um hino de anos, eu nem pesquisei a história do hino, mas é um hino muito antigo, alvo Mástica Neve. Dizer que este hino é um hino racista? Cara, o Kleber Lucas, cara, eu não sei o que aconteceu com esse cara, eu não sei. E de tempos em tempos, ele vem assim, entrando em colapso com o cristianismo, né? Com o meio cristão. Ele fez doações, não sei, fez foto lá com o centro de Macumba, não sei o que, de Candomblé, sei lá. Ah, tudo bem, ele quer ajudar o problema dele, o dinheiro dele faz com o que ele quiser. Agora, tipo assim, se for dinheiro da igreja, pô, cara, aí é sacanagem, né? Se for dinheiro dos fiéis, ao invés de ajudar os fiéis a ajudar as igrejas, né? Então, eu acredito no seguinte, cara, ele já vem acumulando, assim, essas tretas. Eu não sei, às vezes o cara só me perde o hype e tal. O cara fala ali que ele foi fazer um trabalho com o Gilberto Gil, com o Gilberto Gil, foi fazer um trabalho com o Gilberto Gil, né? E que ele fala que nas igrejas pretas dos Estados Unidos e tal, olha, branco não é proibido de entrar nas igrejas dos negros nos Estados Unidos. Eu sei que nas igrejas brancas, na época da Lady Jim Crow e tal, até mesmo em alguns outros lugares, negros não podiam entrar em igrejas evangélicas. Negros não podiam entrar. Eles eram considerados sem almas e tal, não eram nem considerados homens, entendeu? Pessoas, né? Eram considerados como uma ferramenta, algo, não eram conhecidos como seres humanos. Esse era o entendimento dos racistas desgraçados dos Estados Unidos, até mesmo os ditos evangélicos. É onde eles nem entendiam o que era a palavra do Senhor, que a palavra veio para todos. Então, Jesus que nasceu em Israel, né? Num país ali árabe, da Ásia e tal, e eles com aquele pensamento de racistas, eles queriam o quê? Um Jesus branco? Eles nem sabem como é Jesus, irmão. Nem Jesus aqui na Terra ninguém sabe como era. Até então, os estudos dizem que eles se pareciam como eram todos ali de Israel. Era ali, cabelo crespo, a pele mais queimada do sol, entendeu? Era parecido. Tanto que quando Judas entrega a Jesus, os caras não sabiam quem era Jesus, porque Jesus não era diferente de outros ali. Era igual aos seus discípulos. Tanto que Judas o conhecia e Judas fala, aquele que eu beijar é o Cristo. Então Judas vai dar um beijo em Jesus. e cagueta Jesus. Então, esse negócio de separatismo dentro de igreja, isso é racismo. A partir do momento que ele começa a fazer esse separatismo de branco, negro, não sei o quê. Somos todos irmãos, cara. Independente se você é negro, branco, não interessa a sua cor. O que interessa para Cristo é o seu arrependimento e você aceitar Jesus como seu único sonho e salvador. É isso que Jesus quer de você. que você se arrependa dos seus pecados. Aí, o hino, ele é claro. O hino, ele é claro. Aí o Kleber Lucas fala, não, que o hino é racista, que não sei o quê. Olha, ele está falando para a gente ficar branco. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. O hino fala para a gente ficar branco. Meu irmão. Qual idiota o cara tem que ser para falar uma merda dessa? Sério. O hino fala para a gente ficar branco. Não, eu sou negro. Né? Eu sou negro. Aí eu aceitei Jesus. Aí eu tenho que ficar branco para ir para o céu? Senão eu não vou para o céu por causa do hino. Puta merda, velho. Não dá, velho. Não dá. Não dá para a gente ter uma troca de ideia com um cara com um pensamento desse, cara. Lógico que ele se voltou para o esquerdismo. Que ele fala, não, que a igreja tem socialismo também. Nossa, meu Deus. A igreja tem socialismo. Não dá, velho. Não dá, cara. Não dá. Olha. Eu vou ler um pouco aqui o hino. Tá? O hino é o seguinte. Alvo mais que a neve, tá? Bendito seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu. Aqui usa-se simbologias para retratar Jesus, o cordeiro, o pão vivo, o único que é digno. Certo? Dentre outros nomes que Jesus tem na Bíblia, o Messias e tal. Bendito seja o cordeiro, aquele que se entregou por nós. Como diz lá em Isaías 51, Isaías 51, acho. Que fala, e ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Que na cruz pode ser por nós. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. O que é o sangue de Jesus vertido na cruz? É literalmente ali. Ele se entrega por nós para que seu sangue seja vertido por nós. Por exemplo, a gente que fala que o sangue de Jesus tem poder. Então, o autor aqui, ele está usando dessas simbologias para retratar o hino e a morte de Cristo e a nossa libertação. É isso. Certo? Eis nesse sangue lavados com roupas que estão alvas. São roupas, nossas vestes. A roupa fala do nosso caráter, de nós. Certo? Não é na cor da pele. Fala de nós. Certo? Nosso caráter, nosso coração. Certo? Os pecados remidos que perante seu Deus já estão. Ou seja, através da morte de Cristo. Cristo morreu pelos meus pecados. Aonde eu estou limpo pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Entendeu? Eu estou limpo. A minha vida está limpa. Meu ser está limpo do pecado a qual eu estava condenado. Quando Adão peca, quando Adão desobedece a Deus, que o pecado original é a desobediência. Quando Adão desobedece a Deus e come fruto lá e tal, ele se condenou à morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Entendeu? Então, toda aquela geração de Adão e Eva estava condenada à morte. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, fez com que o Cordeiro viesse. Ninguém no mundo foi achado capaz de fazer isso, o que Jesus fez. Então, o Cordeiro, Jesus, se passa como homem para morrer em nosso lugar. Olha, Jesus morreu em nosso lugar. A morte era para nós. Está entendendo? Então, Jesus morre em nosso lugar para que nós possamos ter uma oportunidade de voltar à eternidade para Deus. Vocês estão entendendo? O louvor, ele... Desculpa. O louvor, ele retrata isso. O louvor, ele retrata a remissão dos nossos pecados. A limpeza dos nossos pecados. Estamos limpos, brancos, alvos como a neve. É isso. É isso. Aí o cara vem falar que o alvo mais que a neve é racista. Meu pai eterno. Não dá, velho. Não dá. Não dá. É isso, cara. E o que você acha? Você acha mesmo que o alvo mais que a neve é racista? Ou o cara que se despastou há 30 anos não tem uma simples interpretação de um louvor. Ah, eu já cantei esse louvor. Cantou para ganhar dinheiro, irmão. Cantou para ganhar dinheiro. Agora, se você realmente cantou e sentisse o Espírito Santo, entendesse o que o autor quis dizer ali, você não falaria uma idiotice dessa, né, cara? Meu irmão, está brabo, hein? Está brabo. E aí, o que você acha? É racista, não é? Deixa o seu like aí, o seu comentário. Se inscreva no canal também.